A periferia é muito carente de cultura, do envolvimento, vamos dizer assim, da classe social mais alta, ela não conseguia ver a periferia como gente, nós não éramos vistos como gente. Quando começou a transformar isso, que começamos a aparecer para eles, que nem foi dito, algumas TVs não conseguem ver a periferia como gente. Quando essa visão começou a ser transformada, aí viu que aqui tem muita gente, aqui tem muito sangue bom. Não é só aquela coisa, o maloqueiro, o ladrão, o traficante, é isso, é aquilo, porque isso nós temos no mundo inteiro, não é só na periferia de São Paulo. Você for para os Estados Unidos, para a Alemanha, para qualquer lugar do mundo, isso você tem em qualquer lugar. Mas por que desclassificar a periferia? Então isso para mim é fundamental, importante, o resgate da autoestima. A pessoa com uma autoestima elevada, ela consegue ter mais facilidade no seu habitar, dentro da sua comunidade, dentro da sua casa, no seu trabalho. Porque a vida da gente não é rotineira, só trabalho, trabalho. A gente tem que ter um lado também, que seria o lado cultural. E é por isso que o meu foco é voltado mesmo para o cultural. O Festival Jangadeiro é justamente isso. Normalmente os festivais acontecem no centro. né? E o projeto, ele traz um festival dentro da periferia. E assim, são os artistas, né? Tipo, teve Almir Gui Neto, teve Jair Rodrigues. Então, quer dizer... E aí, para nós que somos artistas periféricos, compor esse festival com artistas renomados não é brincadeira. Então, é um currículo para a gente. A gente tem o Baile da Terceira Idade, a gente tem o Telecentro Janga Mais Ação, a qual acolhe todas as classes e idade para poder fazer o seu curso e aprender um pouco mais de informática, que hoje a informática domina o mercado. A gente tem a reforma da praça, a reforma do escadão, né? A reforma da rua. Tudo isso engloba uma ONG. Pô, acredite, lute pelos seus direitos, lute para você aparecer como gente. E vamos lutar para que nós possamos, cada dia que passa, estar aqui. Dizer aqui, aqui tem gente e somos gente e vamos fazer mais gente. Vamos.